A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. E a cada 48 horas, uma pessoa transexual ou travesti é assassinada no país. Os dados estão no mapa dos assassinatos da população trans no Brasil em 2017 da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. A reportagem é de Cissa Soriano e de Viviane Nascimento. De Roraima ao Rio Grande do Sul, em qualquer ponto do mapa, há o registro de um assassinato. Em 2017, 179 pessoas trans foram mortas no Brasil, a maioria de forma violenta e cruel. Desses 179 casos, a gente começou a fazer um recorte de identificar como que aconteciam essas mortes. Então, a gente via que aconteciam sempre 30 facadas, atropelamentos repetidos e, no mesmo momento, a pessoa passava em cima da vítima cerca de sete vezes. Então, a gente vê ali que tem motivos para qualificar esse crime como crime de ódio. A agricultura familiar não tem mais espaço no atual governo federal. Um dos principais programas voltados ao campo de aquisição de alimento terá seu orçamento drasticamente reduzido. Em 2016, a destinação foi de um bilhão de reais. O previsto para 2018 é de apenas R$ 750 mil. Hoje, movimentos sociais, pequenos agricultores e parlamentares do Partido dos Trabalhadores se reuniram na Câmara Municipal de São Paulo para encontrar caminhos contra o desmonte de políticas sociais conquistadas nos últimos mil anos. O Brasil está cada vez mais distante da lista de países considerados seguros para se investir. É que a Agência Internacional de Classificação de Risco, a Standard & Poor's, rebaixou a nota de crédito do país para BB-, ou seja, três níveis abaixo do grau de investimento. Na prática, significa que o Brasil perdeu o selo de bom pagador. O nosso comentarista político, José Lopes Feijó, analisa essa queda. Isso demonstra o fracasso da economia regida por Meireles a mando do golpista Temer. Ou seja, o golpe fracassou em recuperar a economia brasileira. O Brasil continua tendo milhões de desempregados e os empregos gerados após a reforma trabalhista são basicamente empregos precários de baixa remuneração e sem direitos. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com